Boa tarde, pessoal. Gente, tô voltando aqui pra fazer aqui uns pão de hambúrguer e eu espero que esses pão vão dar certo, meus queridos. Aqui eu já tô, aqui já tenho 250 ml de leite morno. Aqui é, deixa eu ver, 20 gramas de fermento biológico, eu vou pôr aqui dentro e vou dar uma mexitinha. Aqui eu tenho dois ovos, aqui eu vou pôr duas colheres de leite em pó. Vou pôr cinco colheres de açúcar, esse açúcar é cristal mesmo. Meu açúcar, eu já tinha tirado, meu açúcar tá em temperatura ambiente. Um, dois, três, quatro e cinco. Aqui eu vou pôr meia colher de sopa de sal. Acho que é isso mesmo. E aqui eu vou pôr duas colheres de margarina. E agora é só mexer muito bem pra pôr, pra depois pôr o trigo. Esse meu trigo aqui, ó, a gente pesou, eu pesei aqui na minha balancinha, 700 gramas. Não tá o pacote inteiro não, só 700 gramas. Aqui eu vou pôr o trigo aos poucos, porque se precisar de mais leite, eu ponho mais leite. Gente, agora é mão na massa mesmo, não tem jeito não. Quando essa massa estiver no ponto, gente, eu vou mostrando pouco a pouco aí pra vocês, viu? Como ela tá ficando. Ô, queridos, ó como ficou a massa, gente. Olha essa massa, ó. Agora eu vou deixar descansar só um pouquinho pra já vir, ó, fazer aqui a corinha dos meus pãos de hambúrguer. E é isso aqui, tá um tempinho aqui. Só coisa pouca mesmo, é pouco tempo. Gente, aqui eu tô pondo um pouquinho de farinha aqui em cima, né, pra ficar melhor, pra botar a massa. E aqui já tá a minha massa, ó. Por aqui é só pegar essa massa e dividir. Gente, ficou uma massa tão bonita, ó. E aqui agora eu vou só pegar bolinha, pegar os pedacinhos, ó, pra fazer a bolinha. O que eu vou fazer nisso aqui, meu povo, ó. Porque aqui tá minha balança, né. Gente, aqui eu já vou pesar meus pãozinhos, né. Esse aqui tem cento e vinte e três gramas. Aqui já tô amarrando meus pãozinhos, ó. Dessegulhando eles. Ficar tudo aqui, ó. Desarrumadinho. Tem que ficar tudo bonitinho. Ó. Aqui a gente bota a diferença de um pra outro. Deixa eu pôr aqui mais um pra vocês verem. É que eu vou pegar aqui de quanto eu arrumo outro. Pra não ficar, não, aqui também. Cobrindo. Deixa eu ver, só pra um. Gente, ó. Eles ficam essa distância aqui do outro. Aqui já tem mais outro. Desse aliadinho. E é isso aqui, ó. Aqui, ó. Nesse lateral aqui, só pega três. Porque eles vão crescer e vão encostar um no outro. É isso aqui, meus queridos. Gente, eu já tô acabando de bulear meus pãozinhos. Ó. Aqui a gente vai amarrando ele assim, meu povo. Amarrando ele, ó. Com amarrar ele aqui todinho, ó. Aí, ó. Ele já vai ficando todo buleadinho, ó. Aqui não vai dar as três carreiras, né? Só vai ficar uma aqui no meio. Que é esse aqui, ó. E agora, é só... Ó. Esse aqui já vai ficar aqui. Tem que dar espaço pra ele. Porque não deu pra botar três. Então, aí aqui é só pegar uma toalhinha, ó. Jogar em cima. E dar um tempinho pra eles crescerem. Pra poder assar. E é isso aqui. Pronto. Meus amores. Terminei ali de fazer, meu... Fazer meus pão ratão na crescente. Minha faga. Olha, a gente vai tirar essas pimentas. Ó. Vocês veem. Elas tão pequenininhas. Uma repézinha pariana, ó. De tanta pimenta. Eu nunca vi tanta pimenta, ó. Vê, gente. Quando eu terminar de colher, eu vou mostrar pra vocês o tanto que deu. Sua armadura. É muita. Gente, olha o tanto que ainda deu, meus amores, ó. E pra vocês verem, ó. Ó, isso aqui ele pelou. No verãozão, no tempo de sequidão. Ficou muito seco aqui pra nós de Rondonha. Levou muito tempo sem chuva. Ó, mas olha. Aqui o tanto que esse pé de pimenta deu de pimenta, ó. Ó o tanto que ainda tem, ó. Aqui, ó. O bichinho já tava rirando. Ó o tanto aqui, ó. Já acabei de tirar meus pãozinhos do forno. Dá aqui meus pãozinhos de amourde. Espero que vocês tenham gostado. Eu poderia até tirar uma agora pra cortar aqui pra vocês, meus queridos. Mas tá tão quente, gente. Que eu não tô podendo nem triscar na forma. E é isso aí. Eu dei o passo a passo aí pra vocês. Eu acredito que vocês vão acertar. Mas dá pra ver que tá muito fofinho, gente. Ó. Muito fofinho, ó. Tá bem fofinho. Tchau. Tchau. Tchau.